Termina com o esporte local, porque mais de 800 pessoas participaram do circuito de corridas da Unimed Litoral que aconteceu neste domingo aqui em Itajaí. O Pedro Mariano conta pra gente, veja só. Os termômetros marcavam 12 graus quando os corredores começaram a chegar no centro de eventos de Itajaí. O aquecimento teve dupla motivação. 800 pessoas participaram do circuito de corridas da Unimed neste domingo, realizado em duas etapas de 5 quilômetros e 10 quilômetros. Sempre é um desafio, né? Até porque eu tava um tempo parada e voltei agora, mas daí decidi seguir nos 10 pra me superar. Eu quero ver se eu passo, se eu baixo dos 5 e 28, né? Que é o meu, que eu fiz até agora, 5 e 28 no máximo, né? O mínimo, né? Quero ver se eu baixo disso hoje, né? Vamos assim, né? Mas com esse friozinho aqui a gente tem que ver como é que vai fazer, né? Às 7 e meia da manhã, os competidores saíram da marejada e passaram pelas principais ruas do centro da cidade. Quem correu o percurso mais longo teve que ir até a Praia de Cabeçudas. Ao cruzar a linha de chegada, cada competidor tinha motivos para comemorar. Eu comecei a correr em novembro do ano passado, assim, brincando mesmo, assim, pra exercitar. É, participei de algumas competições, mas só pra pegar a experiência. Então, deu pra ver que deu certo. É um tempo que eu nunca imaginei que ia conseguir. Ah, o sentimento é muito bom, né? A sensação de vir e colocar em prática o que a gente executa durante a semana, durante os treinos, né? Depois dos adultos, os mini corredores aceleraram os passos. Aproximadamente 50 crianças, de 5 a 12 anos, competiram em 4 categorias. 25 metros, 50 metros, 150 e 200 metros. A largada aconteceu no pórtico da NDTV Record, patrocinadora da corrida. É porque eu gosto de correr e sou muito rápido. É muito rápido? Igual o relopo alguma queen? Aham. Minha mãe chamou eu pra correr, porque a gente na academia tem um grupo de corrida e eu gosto muito de correr. Eu acho muito importante, já desde pequeno, já direcionar eles pra atividade física, né? Pra que mais pra frente isso não seja uma coisa difícil pra eles fazerem, já que a atividade física, ela cura todos os malhos, né? O circuito acontece há pelo menos 9 anos e além da competição, o objetivo aqui é motivar as pessoas a praticarem atividades físicas, para que elas possam subir no pódio da vida por meio da mudança dos hábitos. É o esporte pelo esporte, né? A competição, quem chega o primeiro, o segundo, realmente é uma alegria pra eles, mas não é o objetivo. O objetivo é congregar todo mundo aqui nesse momento e fazer isso acontecer. A atividade física é muito importante pra você prevenir as doenças cardiovasculares e também ganhar um preparo físico, você manter a tua musculatura em dia, né? Além da parte cardiorrespiratória. Muito legal, parabéns a todos os envolvidos aí, a Unimed também, claro, por esse evento, esse circuito sensacional que corta o estado de Santa Catarina com várias etapas, você viu aí na reportagem completa do Pedro Mariano. A gente se vê.